Em 2015, o Maranhão registrou o maior índice de desemprego de toda a sua história. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Demitidos, o CAGED, no ano passado foram fechados 16.489 postos de trabalho com a carteira assinada em todo o estado. Só no mês de dezembro, 7.324 trabalhadores perderam emprego no Maranhão e o setor da construção civil foi o que apresentou o pior saldo. Com 3.533 demissões. É, o desemprego anda nas alturas na construção civil. De acordo com o sindicato da categoria, um dos culpados pela crise é o financiamento bancário. Antes tinha mais facilidade, você daria uma entrada de, digamos, 20%, 30% do valor do imóvel. Hoje a Caixa Econômica, através da legislação, já está cobrando em torno de 50% de entrada do valor do imóvel. Casado, pai de quatro filhos, Genival foi demitido em dezembro do ano passado pela construtora onde trabalhava. Ele e mais 40 trabalhadores. Agora, tudo o que Genival mais quer é voltar à ativa. Estou buscando aí os contatos das empresas que já trabalhei, outras que estão chegando na região, buscando aí uma oportunidade. Para o diretor da FEDSEMA, o país precisa retomar o crescimento para voltar a criar postos de trabalho na construção civil. A construção civil, como todos sabem, ela funciona como um termômetro da situação financeira do país. Se a situação financeira do país vai ruim, para a construção civil vai ruim. É o setor mais afetado que nós vemos hoje, que sempre tivemos no Brasil, exatamente isso. Depois da construção civil, o setor de serviços aparece com 2.198 empregos desativados. O comércio vem em seguida, com 761 postos de trabalho fechados. A indústria de transformação, com 439 trabalhadores demitidos. Depois, o setor agropecuário, com saldo negativo de 384 trabalhadores desempregados. E, por fim, a extração mineral, com 29 demissões.